O vereador Valmor de Paula solicitou para que a Prefeitura identifique todos os agentes da DITESC com os nomes em suas fardas. Exemplificando a situação da saúde, quando também foi feita indicação para que os servidores fossem identificados, Valmor destacou os motivos. Se o cidadão é abordado por um agente, ele tem que saber quem é que está abordando, se vai autuar, se vai notificar, ele tem que saber quem se trata. E nós, infelizmente, hoje os agentes não têm essa identificação e nós queremos que a população realmente possa saber quem é que está abordando no momento do trânsito.